Música Sua primeira é a solução Com o PCO vem a revolução Número 29 na eleição O povo vai tomar a decisão Nos bairros o povo vai avançar O socialismo vai nos libertar A luta é por emancipação Quem bate cartão não vota em patrão É 29, é PCO Com João São Paulo vai mudar Vem com a gente, vamos lá Sou bonita pra melhorar Nos bairros o povo vai avançar O socialismo vai nos libertar O povo é o nosso lutador Trabalhador, vota aí, trabalhador É 29, é PCO Com João São Paulo vai mudar Vem com a gente, vamos lá Sou pimenta pra melhorar Nos bairros o povo vai avançar Socialismo vai nos libertar Socialismo vai nos libertar O povo é o nosso lutador O povo é o nosso lutador Trabalhador, vota aí, trabalhador É 29, é PCO Com João São Paulo vai nos libertar Com João São Paulo vai mudar Vem com a gente, vamos lá Sou pimenta pra melhorar Sou pimenta pra melhorar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL